No vídeo de hoje eu fui desafiado por um inscrito a ficar 24 horas fazendo tudo que a Arlequina quisesse Só que isso deu muito errado e no final vocês vão descobrir tudo Galera, é exatamente isso que vocês viram Hoje eu vou ficar 24 horas fazendo tudo que a Arlequina quer Eu tô falando um pouco baixo porque ela tá lá embaixo É, ela tá lá embaixo e eu tô falando um pouco baixo Galera, vamos ver o que vai acontecer Eu não sei o que a Arlequina vai me pedir, o que ela vai querer fazer Eu só sei que eu vou ter que aceitar Mas enfim, galera, já vai deixando o like nesse vídeo Se inscreve no canal que a gente tá rumo a 4 milhões de inscritos Então chega de enrolação e agora vamos lá ver o que a Arlequina quer fazer Porque já tô ficando ansioso, vambora Caramba, eu não acredito que tá acontecendo isso Essa série é muito linda Arlequina, tá fazendo o quê? Ai, Coringa, eu tô vendo minha série favorita Ah, aquela série chata Mas deixa eu falar, tu não quer fazer outra coisa, não? Coringa, eu quero que você saia daqui ou você fique aqui pra assistir comigo Ah, então no caso você quer... É um desejo seu que eu fique aqui com você É, Coringa, por que você vai ficar? Vou, vou ficar Hoje eu decidi ver essa série com você, Arlequina Ah, então tá bom, Coringa Você vai chorar muito Voa nada, tu acha que eu vou chorar com isso? Eu acho Então parece Arlequina, tira isso, pelo amor de Deus Olha o que aconteceu com o garoto Eu falei, Coringa, que você ia chorar também Meu Deus, vamos fazer outra coisa, Arlequina Eu não quero ver mais isso, não Tá bom, agora eu quero ir a algum lugar Ir a que lugar? Não sei, Coringa, eu acho que tá muito calor Eu queria ir na praia Na praia, Arlequina? É, Coringa Mas é muito longe a praia, não fica perto Ai, Coringa, e daí? Mas tá calor Tá, tá bom, tá bom Então vamos na praia, eu tenho que... Tá, vou aceitar, vambora Galera, Arlequina simplesmente decidiu que queria ir pra praia E eu só pude aceitar, porque é o desafio e eu tive que topar Ela já tá no carro e eu não sei o que eu vou fazer Então já deixa o like, porque esse vídeo tá dando muito trabalho pra mim Cheguei na praia com a Arlequina e ela logo me chamou pra entrar na água Não estava tão calor e eu nem queria entrar Além disso, eu nem sei nadar também Chamei a Arlequina e mostrei que tinha até uma bandeira de alto risco Mas não adiantou nada, ela continuou querendo entrar Ela me ganhou pelo cansaço e eu me rendi Eu só queria que aquele desafio acabasse logo Quando botamos o pé na água, quase morremos Tava muito gelada Na verdade, eu tava certo Ah, e como se não bastasse, a Arlequina me pediu uma água de coco Pois tava com muita sede também Eu já tava ficando muito cansado de fazer tudo Mas acabei tomando um pouquinho também Aliás, eu que fui comprar E quando eu penso que não, a Arlequina diz que estava com muita fome Que queria comer o hambúrguer mais caro do McDonald's Daí eu levantei e fui em busca do hambúrguer que ela tanto queria Pessoal, eu tô achando o Coringa muito estranho Ele tá fazendo tudo que eu quero Agora mesmo eu falei que tava com fome Falei pra ele trazer 3 batatas, 3 hambúrgueres, nuggets e muito milkshake Será que ele vai fazer isso pra mim? Eu tô achando isso muito estranho Pessoal, eu tô indo lá buscar tudo que a Arlequina me pediu Mas eu já tô odiando esse desafio Porque ela não para de pedir as coisas e eu não posso negar Arlequina, meu amor, acabei de chegar e olha só Comprei tudo que você pediu Eu falei Vem logo, Coringa, eu tô morrendo de fome Calma, meu amor, cheguei aqui, olha só Tudo pra gente Ai, que fome, tô doido pra comer meu alante Vou sentar aqui no telário pra gente poder comer junto Ô, Coringa, é tudo meu Eu que tô com fome Mas eu que fui buscar Não, Coringa, mas é tudo meu Eu não vou poder comer nada Posso te dar uma batata fria Só uma batata? Ai, Coringa, tá bom Vou dividir um pouco com você Tá Arlequina, qual hambúrguer eu vou poder comer aqui? Hambúrguer não, Coringa, aqui, ó Só uma batatinha, tá? E já tá ótimo Mas tem três hambúrgueres? Eu vou comer os três Pô, caraca, fominha, tá bom Caramba, Coringa, tem até milkshake Mas eu trouxe tudo mesmo Tem, me dá um pouquinho Que eu também quero o milkshake um pouquinho Caramba, Coringa, você é olho grande Galera, eu já tô mega cansada do desafio de hoje Mas tá dando tudo certo Até agora, Arlequina Coringa, Coringa, olha só o que eu trouxe pra gente fazer O que, Arlequina? Já que hoje você tá muito legal comigo Eu trouxe essas miçangas pra gente fazer pulseira É que eu ia tirar um cochilo exatamente agora Ai, Coringa, mas é tão legal Vamos fazer comigo Claro, claro Vamos fazer sim Como é que faz a pulseira? Aqui, Coringa, ó Tem as miçangas Ah, legal E o elástico Aham, vou usar, olha, já tem uma pronta É, Coringa, eu fiz Então eu vou querer usar essa aqui, ó Olha só, que legal Não, Coringa, tem que fazer comigo aqui, ó Tem que escolher as miçangas Colocar no elástico Tá, entendi Vamos fazer sim, hein Vamos fazer o quê? Eu amo fazer pulseira, miçanga, carnequina Hum, que legal, cara Sério, vamos fazer o super? Tá gostando, Coringa? E se a gente fizer depois pra vender, Arlequina? O que você acha? Não, Coringa, tem que fazer Ah, pra vender É, tô te falando Gostei, gostei A gente pode fazer Vamos, vamos sim Vai dar muito certo Ai, Coringa, você leva muito jeito pra isso Olha só, ficou linda Levo, ó, finalizei Minha ficou linda Pois é, você quer pra você? Ah, eu quero Fica de presente Deixa eu falar Eu tô com uma dorzinha na barriga, Arlequina Eu vou ali rapidinho, tá? Tá bom, vai lá Pessoal, já vou encerrar o vídeo de hoje por aqui Eu acho que deu muito certo Até a pulseira eu fiz com a Arlequina Eu fiquei 24 horas fazendo tudo que ela queria Como o inscrito me desafiou Mas eu tô muito cansado É isso, Coringa O que você tá falando? Então isso tudo era um vídeo combinado? Não, Arlequina Eu fiz porque eu gosto de você Duvido, Coringa Eu já tava estranhando muito isso Não, Arlequina Não foi nada disso Eu juro Eu fiz porque eu gosto de passar o tempo Ah, Coringa, tá bom Mas pode deixar que agora eu vou me vingar dele, pessoal Pessoal, o vídeo não deu muito certo A Arlequina acabou descobrindo no final Mas é isso Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Olha só, eu vou sair E a avó de vocês vai vir pra cá olhar vocês Não é pra fazer bagunça Ela não aguenta, hein Tá bom, mãe A gente vai obedecer É, mãe Tá bom Ai, minha filha Quanto tempo Quanto tempo, né, mãe? Cadê? Cadê os meus anjinhos? Estão aqui Olha só como eles cresceram Amarimba, quanto tempo Eles são quietinhos Eles vão se comportar Tá, eu sei as carinhas deles Qualquer coisa é só me ligar Tá bom, vai lá, filho Eu curto deles Vovó Eles vão Vamos brincar com a vovó Vovó, vamos brincar Garoto, solta minha cabeça Eu ligo pra sua mãe Anda logo, me obedeça Com o fogo tá brincando Solta isso aí, bem rápido O que cê tá fazendo Não bebe no gargalo Vocês vão me enfartar Já tô doidinha da cabeça O filha volta logo Antes que eles me enlouqueçam E vó, trouxe água Bebe tudo logo Que água horrível aí Tem sal aqui Seu atentado Oi, mãe Cheguei E eu já tô saindo Nunca mais eu volto Crianças, o que vocês fizeram Com a sua avó? Nada, mãe A gente se comportou Coringa Agora você vai ser o meu novo paciente Porque eu sou uma enfermeira de sucesso É o quê? Enfermeira? Eu vou ser seu paciente? Nada disso É isso mesmo, Coringa Eu andei fazendo um curso E agora eu vou treinar em você Olha o tamanho dessa agulha Alequina, mas eu morro de medo de agulha Eu não quero não, obrigado Fica sentado, juro vai ser rápido Eu já tô com medo Para de ser chato Tenho amor leve Eu sou boa mesmo Porque tu tá tremendo Fecha o olho Vai ser rapidinho Pode me dar o bracinho Tu não vai pôr essa agulha no meu braço Ela é gigante Assim eu desmaio Não quero mais isso Eu não tô gostando Fica paradinho Tá me atrapalhando Ai, não acredito que o Coringa foi embora Fiquei sem passe Ah, você pode ser meu paciente Se você não deixar o like Eu vou testar em você Bom dia, tu Chegou ninguém ainda Como sempre Eu aqui sozinho Bom dia, professor Desculpa o atraso É que a arlequina faz a gente se atrasar sempre Não é isso, professor Que eu não consigo vir sem comer Aí o Coringa sabe e fica de graça Ah, finalmente uma alma aqui nessa sala Tá bom, senta aí logo, vai Tá vendo aí, Coringa Eu não sei pra que é a pressa A gente se atrasa E sempre é os primeiros a chegar Ah, não posso fazer nada Se o pessoal é descompromissado Mas eu gosto de ser pontual Gosto de chegar no horário Eu também, eu também Ah, tu também nada Para de ser mentirosa Ai, Coringa Vem, deixa em paz Bom, eu acho que só vai ter vocês dois mesmos, né? Fala, professor Cheguei atrasado, mas cheguei, tá? Ah, mais um atrasadinho, tá vendo? Senta logo aí, Miranha Da próxima vez que chegar atrasado Ninguém entra É isso aí, professor Não deixa entrar, não Pois é, a pessoa chegar atrasado Não tem respeito nenhum É, realmente Pô, pessoal Vocês nem sabem o que aconteceu Eu perdi meu chinelo Vim descalço Também aquele chinelo Que tu tava usando há muito tempo E tu não gosta de dinheiro pra nada Tava prego o chinelo dele já, pô Deixa de perder o dinheiro pra prender Só porque eu sou pobre, né? Já que vocês estão aqui Eu acho que não vai chegar mais ninguém Pelo horário, então abram seus cadernos Ih, não vai dar não, professor Não vai dar não Aqui a gente só tá com folha, professor O caderno aí a gente ficou rabiscando Semana passada e acabou as folhas todinha Agora a gente só trouxe folha de ofício mesmo É verdade Eu não tô acreditando que vocês vêm pra escola E não traz o mínimo Que é o caderno e uma caneta, professor Pior sou eu Que não tenho nem folha e nem caderno Tá bom então, Miranha Pede uma folha pros seus amigos aí Pelo menos Pra você anotar a matéria de hoje Coringa, de todo coração De verdade, me empresta uma folha aí Não Depois eu te devo Não, não vou emprestar nessa porque Porque você tem que aprender Você vai chegar atrasado Tu vai emprestar? Não, não vou emprestar Escreve com o dedo Escreve aí na mesa Ah, tá vendo? Vocês ficam rabiscando o caderno E não tem uma folha pra anotar a matéria Ah, que vocês são ruins pra caraca mesmo, né? Vocês sabem da minha condição Que eu não tô com dinheiro pra comprar nenhum caderno Ou seja, eu não quero dar uma folha Porque se você quiser estudar mesmo Você economizava Porque você ficou gastando Ele gastou o caderno É, gastou mesmo Pegou o caderno Ficou fazendo a guiauzinha Jogando bolinha no professor Então agora não tem Beleza então Na hora de jogar bolinha De fazer desenho Vocês estavam comigo Com o fone que gastou o fone, né? Pois é, pelo menos aí Sobrou um dinheirinho Comprou um fone Comprou a escrever Vai professor, pode começar Miranha não vai escrever hoje não Miranha, só presta atenção na aula E grava na cabeça aí Então pessoal Já que tocou o sinal Vocês já sabem, né? Vocês podem ir comer Podem ir no banheiro Daqui a pouco vocês voltam Ah, eu tô morrendo de fome Finalmente eu vou poder comer minha merenda Alequina, tu trouxe o que pra gente aí? Eu trouxe pra mim, né, Coringa? Mas tu trouxe dois que eu tô vendo É, mas é tudo pra mim Tô com fome Não custa nada Não só porque eu sou legal Poxa, obrigada Alequina Nossa, que cheiro Tá sentindo esse cheiro bom? Cheiro horrível Ah, é o Miranha Olha ali o que ele trouxe Ele trouxe um ovo estragado Pra o professor Caraca, Miranha Você tá demais hoje Ih, pessoal, que isso? Nossa, que cheiro horrível Miranha, você tá trazendo Merenda estragada pra escola Tá estragada, eu fiz hoje ele Ai, não, não, Miranha Tá fedendo muito O professor, tira o Miranha da sala Ele tá trazendo coisa estragada Pra ir pra escola Eu vou começar a proibir vocês De comerem na sala de aula Pessoal, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão com uma mania feia De ficar menosprezando os outros Só porque vocês trouxeram o chocolate? A questão não é essa não, Miranha Porque pra não sentir esse cheiro Eu faria qualquer coisa Inclusive Pois é, quer? A gente te dá Se quiser, a gente te dá Se você jogar esse ovo podre fora A gente te dá o chocolate É, pode ficar Pode ficar Nossa Olha, por educação ele aceitou Coringa, lá Não era pra pegar os dois não, cara Que mal educado Olha, se eu soubesse Não tinha dado nada Eu sei que eu não vou aguentar Ficar nessa sala Não, tá muito podre Ih, a estratégia deu certo Além de comer o ovo Eu vou comer esse chocolate O que é isso que eu tô vendo? Eu só posso estar sonhando Coringa, acorda, tô estranha Olha só minha perna, cereais Tô virando Nunca mais saiu daqui de dentro Imagina os vizinhos me olhando Amor, o que cê tá comendo? Isso é peixe cru, é sim, Coringa Ai meu Deus, eu virei uma sereia Ai caramba, ainda bem que era só um sonho Não posso tirar cinco minutinhos de descanso Que acontece isso Caramba, a Arlequina disse Pra eu só voltar pra casa Se eu arranjasse um trabalho Mas eu não encontrei emprego hoje O que eu vou fazer? Infelizmente eu vou fazer o que eu não queria Ah, ali na frente tem a casa de uma velhinha Ela mora sozinha E ela tem muito dinheiro Vai ser fácil de entrar lá Eu vou entrar, pegar as coisas e sair Lá vou eu Eu tô sem nenhum tostão Vou ter que assaltar Essa casa é gigante Nela agora eu vou entrar Ih, que barulho é esse caramba Um cachorro brabo Ih, aqui eu não fico Olha esse cachorro brabo Um ladrão roubando minha casa Corre e pega ele rápido Que cachorro brabo Esse cachorro tá enraivado Que cachorro brabo Ele mordeu até meu braço Eu tô todo quebrado Nunca mais isso eu faço E se você gostou dessa paródia Deixe seu like Se inscreve no canal Que estamos rumo a 3 milhões de inscritos Fui! Caramba, pra onde eu vou agora Aquele pessoal me expulsou Da minha própria casa Eu não tenho pra onde ir E agora Eu não sei o que eu faço Por favor, irmão Me empresta aí Deixa eu brincar só um pouquinho Eu já falei que não Esse brinquedo Minha mãe e meu pai Me deu Não deu pra você não É só mesmo Deixa de ser ruim, Coringuinha Ai, você é muito egoísta Eu não vou te emprestar Eu não vou Ei, ei, ei Que brinquedo pra vocês dois Mãe, é a Alequinha Que é meu brinquedo Eu não vou emprestar pra ela Eu não quero saber Eu quero que os dois Coloquem a mochila agora Que a gente já vai pra escola Bora Tá bom, mãe A gente já vai Ai, tá bom Vou deixar vocês lá de carro Bora? Serena? Alequina? Alequina, eu não acredito Quanto tempo Amiga, você é por aqui Quanto tempo Tá lembrada de mim? Eu tô lembrada, claro O que você tá fazendo aí Com essa mala? Amiga, eu fui despejar Eu tô procurando um lugar pra morar Eu tô sem moradia Eu tô indo pra casa Você quer ir comigo? Ai, Alequina, eu não sei A sua casa é grande Lá em casa tem espaço Vamos comigo É? E lá tem piscina? Tem, tem piscina sim Ah, então eu vou Vamos, vamos comigo Tá, eu vou sim Tô indo Alequina, menina Tu vai me salvar Segura aqui minha mala Eu tô com as coisas pesadas Nem te conto Menina, me botaram pra fora de casa Que isso? Me botaram pra fora de casa Foi até bom te encontrar Que eu tô sem lugar pra ir Ai, tá bom Vamos pra casa Garota, vamos pra casa Tem piscina mesmo Tem, tem Vamos lá Mas assim, eu vou poder usar a piscina Quando eu quiser Mas é claro, amiga Pode usar sim Mas e teu esposo? É coringa, né? É, ele não vai ligar não Tem certeza Não, não liga não Bora E também se ligar Essa casa é toda minha Vamos lá Vamos embora Vamos embora Liga esse carro Vamos embora Oi, Coringa Essa aqui é minha amiga Serena Oi Ah, a famosa Coringa Tudo bem? Oi, Serena Tudo bom? Você já conhecia ela, né? Não, eu não conhecia ela ainda não Não, a gente não te conhecia não Então, ela vai ficar aqui um tempinho com a gente Ela veio visitar a gente, Alequina? Visitar não, Coringa Ela veio passar uns dias aqui O quanto ela quiser Para, Alequina Eu me sinto assim, lisonjeada Ah, ela vai passar um tempo Ah, entendi Mostra a casa para ela então, Alequina Obrigada, amiga Nada, amiga Vamos lá Agora eu vou levar ela para conhecer os quartos Bora Ó, Serena Esse quarto aqui estava vazio Você pode ficar com ele, tá bom? A Alequina, amiga Não precisava Olha o tamanho desse quarto Não, amiga Pode ficar à vontade O tempo que você precisar Tem certeza, Alequina? Não vou incomodar? Não, não Ele é grande, espaçoso Pode ficar Ai, amiga Eu não sei nem como te agradecer Poxa, obrigada mesmo É, eu vou descer Que eu tenho que resolver uns negócios Na iguais com o Coringa, tá bom? Tá bom Daqui a pouco eu vou lá Vou só me hospedar aqui Tá bom Não, não, não Isso não pode estar acontecendo agora Aqui não Eles não podem descobrir Que eu sou de verdade Pera, pera Cadê? Acho que eu voltei Ai, não Eu não aguento mais isso Eu quero poder ser eu mesma de verdade Eu não aguento mais ter que ficar Me escondendo E o Coringa e a Alequina Não podem descobrir isso Eu vou lá embaixo agora Caramba, eu não acredito A Alequina é só invente A Alequina Vem aqui agora Vem Que ideia é essa De trazer a gente aqui pra casa Coringa, fala baixo Ela vai ouvir Não, não vai ouvir nada Você trouxe essa menina Aqui pra dentro de casa Eu nem conheço Não sei nem quem é Ela não tinha pra onde ir Coringa, eu quis só ajudar ela Quis só ajudar ela A gente tem comida pra ela Pra essa menina aqui Por isso a gente vai lá no município E se ela comer muito Ela vai ajudar a atender Oi, gente É, tô incomodando Eu só queria perguntar pra vocês Que horas normalmente vocês almoçam aqui Que eu tô com uma fome É, então é justamente isso, Serena Porque você chegou assim No dia que a gente vai fazer a compra, né É, a gente tá indo lá agora Mas pode ficar aí à vontade Pode ficar Ah, tá, eu entendi Agora deixa eu perguntar É, vocês têm piscina aqui Eu posso tomar um banho de piscina? A piscina tá suja É, entendeu? Não, eu não me importo não Tá suja Eu só quero me banhar Só quero me molhar Me refrescar Posso usar? Tá, tá bom Então a gente vai lá Você fica aí na piscina Vamos, Arlequina Vamos, vamos Vou lá Arlequina, eu tô achando Eu sou sua amiga uma folgada Eu acho ela muito interesseira Você viu ela perguntando Se a gente tinha piscina Se ela podia usar? Olha, eu não sei não Mas eu não fui muito bem com a cara dela não Ai, Coringa Você nunca vai com a cara de ninguém, né Até parece Enfim, vamos logo Olha que não tu pegou a chave do carro? Não, pega lá Acho que tá lá dentro Como é que a gente vai sim Sem ligar o carro? Vai lá, Coringa Rapidinho Espera aí que eu já tô voltando Tá bom Eu nunca mais vou voltar a ser humana Essa casa vai ser minha Gente, onde é que já se viu? Saí sem chave Olha só, Sirena Curtiu a piscina Eu vou lá Na vontade desse mundo Não fica por baixo Oi, Sirena A piscina tá... Meu Deus do céu Serena? Coringa? O que você tá fazendo aqui? Você não ia voltar agora Que cauda é essa? Você... Você é uma sereia? É isso mesmo que você tá vendo, Coringa Na verdade, eu sou uma sereia Eu não tô acreditando, Sirena Então é por isso que você queria tanto ficar na piscina Porque aí é o seu lugar A verdade é essa Eu sou uma sereia E eu só quis vir pra cá Porque aqui tinha uma piscina Essa casa é perfeita pra mim É o quê? Essa casa não é perfeita pra você nada Essa casa é perfeita pra gente A casa é nossa, não sua Coringa, você não pode falar nada disso pra Arlequina Ela não sabe quem eu sou de verdade Ah, Arlequina Eu vou falar com ela mesmo Eu vou contar tudo pra ela Você vai ver quando ela descobrir Essa aí é essa, Coringa Ó, ela chegou Arlequina, vem aqui ver o negócio Olha só Olha ela, sua amiga, Serena Coringa, que legal Que legal o quê? Nossa, eu adorei, Coringa É isso, é isso Isso aqui é uma fantasia É só brincadeira Não é uma fantasia, Arlequina Como é que faz isso? Não é fantasia Ela é uma sereia de verdade Nossa, muito legal, Coringa Para de graça Arlequina, você tem que... Nossa, eu quero entrar aí também Fala pra ela, Serena Fala pra ela a verdade É verdade mesmo Eu sou uma sereia E é por isso que eu quis a casa de vocês E agora eu já falei Essa casa é minha Tá vendo aí? Não é uma fantasia Ela é uma sereia de verdade Ela mentiu pra você Mas por que ela não quer ir embora da nossa casa, Coringa? Fala isso pra ela Ela disse que não quer sair, não Podem fazer a mala de vocês e irem embora Porque daqui eu não sei Serena, por favor A gente também não tem pra onde ir Você precisa ir embora Pois é, se você ficar aqui A gente vai ficar com você Olha isso, minha cauda Tá mais brilhante do que nunca Você vai sair por bem ou por mal? Arlequina, vem aqui Coringa, e agora? O que a gente vai fazer? É uma sereia da piscina Como ela vai sair da piscina, Coringa? Ela é uma sereia Ela chegou aqui andando Você tá esquecendo Ela tinha perna Ela faz alguma coisa Que faz ela virar sereia Ou sei lá Mas o que será que ela faz? Na verdade, na verdade não Ela não vira sereia Ela é uma sereia Só que ela deve tomar Ou usar alguma coisa Que faz ela virar humana Então vamos caçar alguma coisa Vamos fuçar tudo dela Vou olhar a mala dela Isso Tá, Coringa, vamos procurar Ó, ó, ó Olha O que que tem? Poção antissereia É isso Ela toma isso quando ela não quer virar sereia Por isso ela parece humana Então vamos dar isso pra ela beber Mas ela não vai querer tomar Vamos jogar na água Boa, Arlequina Bora Oi, Serema Tá tudo bem aí? Ai, gente Eu já falei que daqui eu não saio Podem ir embora Sabe o que a gente achou, Serema? Fala aí, Coringa A gente achou O remédio que faz você não virar sereia, Serema Não, joga isso fora Ou você sai por bem Ou você sai por mal Não, traz isso agora Bom, então já que você não quer sair Você também não vai se importar Se eu pegar um desses remédios E jogar aí na piscina Isso aí faz eu voltar a ser humana Ó, Serema Se eu fosse você, eu saía logo Eu já disse que daqui eu não saio Nem por bem, nem por mal Aqui é o meu lugar Bom, a gente deu opção Você não quer? Então sai da água agora Não, Coringa Não faz isso Não, Coringa Você acabou com tudo Não, Coringa Olha só Eu voltei a ser humana Que droga Viu, Arlequina Deu certo Ela voltou a ser humana Agora pode ir pra casa Vai, sai Eu não vou embora daqui Eu não quero Arlequina, vai lá tirar a tua amiga da piscina Vai Ah, mas você vai embora sim Não, por favor Bora, bora Não, Arlequina Não era nem que eu ter deixado você vir Vambora Por favor, Arlequina Você sabe que eu não tenho pra onde ir Isso, Arlequina Tira ela daqui Você não vai voltar mais aqui Nem com um visito Folgada Nossa, Coringa Eu nunca mais faço caridade pra ninguém Eu te avisei, Arlequina Eu te avisei desde o começo Que isso não ia ser boa ideia Agora chega, hein Eu te avisei, Arlequina Tira ela daqui Tira ela daqui Tira ela daqui